De acordo com a polícia militar, a tentativa de homicídio aconteceu por volta das oito e meia da noite, na rua Tamuatá, no bairro Laranjeiras, em Altamira, sudoeste do Pará. Segundo informações de testemunhas, a vítima estava participando de um jogo de futebol aqui, nessa quadra, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram pelo menos cinco disparos de armas de fogo. Moradores contaram ainda que, quando ouviram os tiros, pensavam que fosse barulho de bombinha e até mesmo de fogos. Após o crime, os suspeitos fugiram do local. A polícia militar esteve na via apurando as primeiras informações. O jovem que sofreu a tentativa de homicídio não foi localizado e saiu do local antes da chegada dos militares. Testemunhas contaram à PM que ele seria integrante de um grupo criminoso e que não teria sido atingido pelos disparos de arma de fogo. Diligências foram feitas na tentativa de localizar os suspeitos e a vítima, mas ninguém foi encontrado até o momento. No último dia 22, o Emerson Félix, de 21 anos, foi alvo de disparos de arma de fogo, enquanto andava no perímetro urbano da rodovia BR-230, em Altamira. Testemunhas contaram que os criminosos chegaram em duas motocicletas, atirando contra o Emerson, e depois fugiram do local. Segundo a Polícia Civil, o jovem teria passagens pela delegacia por furto e receptação. A PM foi acionada, fez rondas, mas ninguém foi preso. Denúncias que possam ajudar a polícia nas investigações dos dois crimes podem ser feitas, através do 181 ou 190, sem a necessidade de se identificar.